Os cidadãos de Cascais decidiram voltar a confiar nesta maioria e até a reforçaram. Nesse sentido nós percebemos que as pessoas em Cascais confiaram em Caras Carreiras, confiaram na coligação Viva Cascais. Eu sou daqueles que acham que quando as pessoas confiam em nós, nós temos de responder com mais empenho, com mais trabalho, com mais dedicação. Espero que estes 4 anos sejam 4 anos de trabalho em prol dos cidadãos de Cascais, em prol das pessoas de Cascais, que é isso que faz sentido em qualquer órgão autárquico. São mais 4 anos e maior honra que alguma vez tive na vida, que é poder estar Presidente da Câmara Municipal de Cascais e com isso influenciar, espero eu positivamente, a vida de tantas pessoas, de tantas famílias, mas continuo com a mesma determinação, com a mesma vontade, com a mesma capacidade de trabalho que tive nos últimos anos. E por isso eu acredito que Cascais está hoje melhor do que estava há 4 anos atrás, mas daqui a 4 anos vai estar muito melhor do que está hoje. Não é o trabalho de um homem, não é possível, é o trabalho de uma equipa muito grande, neste caso são 214 mil pessoas em Cascais. Portanto, é o trabalho de toda uma comunidade e isso eu sostenho o privilégio de estar Presidente de Câmara que me permite, de facto, desenvolver essas ações a bem, espero eu, de toda a comunidade. Viva Cascais, viva Portugal!